Seja bem-vindo meu mano, vambora Vamo que vamo Rush aqui, rush Rush aqui, rush a salsinha Quem se inscreveu? Quem se inscreveu? Quem se inscreveu? Remember, remember This is real life Valeu Alec e Sandro de Oliveira Seja bem-vindo ao canal meu mano Deixa o like lá É rampa do ar, minha tropa Rampa do ar Cara, vem aqui Rampa do ar Meu pirulitinho Mano, o que que eu fiz? O que que eu fiz? O cara não para O cara fica assim Como é que eu vou acertar esse cara, mano? Tem um bem aí, ô Nome perdido Ele saiu daí já Ai Ai Rapaziada Vamos ver se vai vir Vamos ver se vai vir Overpass Se não vier Overpass Aí a gente fecha a nossa live O cara vai vir O Komin tá lá no mata-mata O Komin tá lá no mata-mata Vamos ver qual que vai vir Valeu o Komin Valeu Diogo Bernades Muito obrigado por ter se inscrito no canal Valeu Camila e Vitória dos Santos Por ter participado da live Valeu Komin por ter jogado Tô dando uma treina da caca É, você tá no mata-mata, né? Guilherme Nunes Eu vi aqui no Falou No CS aqui F-L-W Guilherme Nunes Que foi o primeiro que apareceu Na nossa live hoje Falou Muito obrigado rapaziada